Talvez devesse voltar a Gardênia, com pouco de tempo com a família faz sempre bem Não peço mais nada, só quero vê-lo nos meus sonhos De ficar juntinho de você Não peço mais nada, pode acreditar em mim Nos seus olhos vejo o meu olhar Não sabe o quanto dói Jamais vou aceitar ficar sem você Não peço mais nada, nos seus braços me envolva Quero um abraço pra me acalentar Não peço mais nada, apenas olhe e vem pra mim E prometa que vai estar aqui Não sabe o quanto dói Eu não conseguirei, eu não aguentarei Ficar longe de você